Agora a gente fala do caso de um interno que tentou entrar no presídio de Itambacuri com drogas no estômago. A polícia penal descobriu depois de submeter o homem ao exame de raio-x, né? Fantone, Fantone. Fantone, não foi o senhor mesmo que fez uma reportagem sobre esse scanner? Você falou até um nome difícil, Boris Kahn? É, Nicomé, o Boris Kahn da polícia penal, ele funciona no presídio de Teoflotone. O detalhe é o seguinte, o cidadão, ele retornava para a unidade prisional e os policiais penais desconfiaram do comportamento dele. Você imagina a pessoa, nós temos as imagens aí, a pessoa com seis porções de substância análoga à maconha dentro da barriga, Nicomé. O cidadão não fica com comida. Quando você come determinado tipo de alimento, você já não fica muito estável, às vezes você fica desconfortável. E aí você imagina com um objeto estranho. O estômago dele deve ter reclamado, né? E a partir daí, por conta desse comportamento estranho, os policiais desconfiaram da possibilidade de ter ingerido alguma coisa, estar com alguma coisa no organismo. E aí o que tem que fazer? Transferiram de Itambacuri para Teoflotone, porque o Boris Kahn está no presídio de Teoflotone. Fizemos matéria recentemente a respeito disso e aí confirmaram que ele tinha algo estranho no estômago e se assemelhava a porções de droga. Aí ele foi novamente transferido para o hospital em Itambacuri, foi submetido a um determinado tratamento e após 48 horas, a Inicomedes, ele expeliu essas porções de substâncias semelhantes à maconha. A partir daí, ele foi estabilizado, já foi devolvido para a unidade, mas vai ter que responder para várias execuções criminais de Itambacuri sobre essa situação, porque ele tinha saído, ele já estava com aquela condição de um benefício de sair da unidade e no retorno veio com essa situação. Então, Inicomedes, aí está o trabalho da polícia penal, aí me perguntaram, né, mas como é que descobriram isso? Foi no Boris Kahn? Não, não tem o Boris Kahn em Itambacuri, está em Teoflotone, no presídio de Teoflotone. Aí vem, evidentemente, aquela história da Inicomedes, o gato não ensina que pula para trás, só para frente. Aí, quem não acredita, então, vale, além do Boris Kahn, que é um equipamento que tem tido eficácia, eficiência muito grande no presídio de Teoflotone, tem também aquela experiência, vamos assim dizer, do policial de escanear o cidadão. E aí você sabe, na Inicomedes, é aquele, olha, por exemplo, aquele olhar de mãe, quando olha para o sujeito, olha para o filho, ele já sabe, você fez a arte, você aprontou. Então, passa por aí. Dá eficiência, eficácia, experiência do policial penal, evidentemente, aliado à tecnologia, Inicomedes. É, Fantônio, a pupila fica dilatada, né, quando a gente está fazendo trem errado, os movimentos ficam trêmulos. É, aquela, não há, não há quem seja tão frio, né, que consiga transparecer, é, estar normal, fazendo uma coisa errada. É porque a natureza seria muito má, né, se as pessoas conseguissem. É, já basta alguns que nos enganam aí, vez ou outra, né. É, mas, no geral, se você prestar bastante atenção, o sujeito que está fazendo trem errado ou falando uma mentira, ele fica esverdeado, ele fica esquisito. Ah, fica. Eu sei quando a pessoa está mentindo para mim. É, eu sei. É, é direto quando você está conversando comigo, não, é que eu vejo você mudar de corpo.